Mano, eu dou mil reais pra quem quer um pinto na boca desse menino, velho, pelo amor de Deus. Vamos comprar o CK, velho. Caralho, milzão, velho. Ei, Vitor, ei, 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 Zé, você vai fazer... Caralho, eu fiz isso, eu fiz isso o tempo inteiro de graça. Vamos comprar o CK, velho. Tá porra. Vamos comprar o CK.